E o navio Patrulha Guajará da Marinha atracou na madrugada desta terça-feira no porto de São Sebastião, no litoral paulista, com cerca de 40 toneladas de doações para a cidade, que foi a mais atingida pelas fortes chuvas no fim de semana. Entre os produtos doados estão alimentos não perecíveis, água e materiais de higiene e limpeza. 120 militares do Grupamento de Patrulha Naval do Sul-Sudeste e do Grupamento Operativo de Fuzileiros Navais em Santos participaram da operação.